Agora o futebol. Dia complicado para o Cruzeiro depois da derrota para o Santa Cruz por 4 a 1. O time ainda não venceu no Brasileirão. A última derrota foi pesada. 4 a 1 para o Santa Cruz no Recife. O Cruzeiro não decola. É difícil, todo mundo está querendo o mesmo objetivo, que é vencer, estar entre os primeiros, jogar de uma forma equilibrada, tanto na defesa como ofensivamente. E dentro do jogo a gente começa até de uma forma muito positiva, mas infelizmente as coisas desandam dentro da partida e a gente tem que trabalhar para corrigir isso. Tem explicação a esse desandar ou não? Explicação não tem, né? A gente tem que continuar trabalhando, né? As coisas acontecem dentro do jogo e a gente tem que tentar dentro do jogo resolver da melhor forma possível. Todos se entregando ao máximo, se dedicando, trabalhando em união para que a gente possa conseguir a nossa primeira vitória e assim tendo confiança para dar sequência na competição. O único a falar com a imprensa foi o goleiro Fábio, quase em uma entrevista coletiva. O capitão da equipe cobrou do time e de todo mundo. Primeiramente nós precisamos desse torcedor aí novamente no Mineirão e com muito trabalho, dedicação não só dos jogadores, com empenho, né? Honrar a camisa do Cruzeiro, né? O que aconteceu ontem não pode acontecer de maneira alguma, né? A responsabilidade é nossa, mas também fora de campo temos o nosso presidente, a nossa diretoria, todo mundo pensando no mesmo objetivo que é sempre fazer o Cruzeiro grande e buscando sempre as competições aí que disputar, né? Então esse é o nosso pensamento. Se no saguão do aeroporto foi tranquilo, os jogadores passaram, Fábio respondeu as perguntas, a chegada ao ônibus do clube foi um pouco mais tensa com a presença de alguns torcedores. Sem vergonha! Nós que acompanham vocês no Brasil todo, sem vergonha! Pois é, este foi o clima com que os jogadores do Cruzeiro foram recepcionados aqui no aeroporto. Para tentar acalmar um pouco a situação, a raposa terá que fazer no sábado o que ainda não fez na temporada. Venceram o América. Cruzeiro acostumado a grandes momentos, a grandes jogos e vai ser mais um e com mais responsabilidade porque nós necessitamos aí de um resultado positivo o mais rápido possível. Foram três partidas em 2016, dois empates e uma vitória do América. O Cruzeiro busca seu primeiro resultado positivo no campeonato brasileiro. Caso isso não ocorra no sábado, esse tipo de alerta ou até cobrança vai ficar maior. Já deixei claramente, quanto mais qualidade nós tivermos, mais tranquilidade nós vamos ter para disputar coisas positivas aí dentro da competição. E daqui a pouco o Galo enfrenta o Grêmio na Arena Independência. Com a chegada de Marcelo Oliveira, o título de campeão brasileiro se tornou uma obsessão. Um elenco para ninguém botar defeito. Dos titulares da equipe vice-campeã brasileira no ano passado, o Atlético só perdeu o zagueiro Gemerson, negociado com o Mônaco da França. Além disso, o clube foi ao mercado e contratou nove jogadores, entre eles o craque Robinho. Mesmo assim, o primeiro semestre foi muito abaixo do esperado. Como explicar o vice-campeonato mineiro e as eliminações precoces na Copa Libertadores e na Primeira Liga? A questão do título do mineiro foi um detalhe, onde nós perdemos no primeiro jogo, nós tínhamos a vantagem e o primeiro jogo acabamos perdendo e dando a vantagem para eles. E o América soube jogar a final. A Libertadores, os dois gols de bola parada que não poderíamos ter tomado, que é uma falha que acaba tirando da competição. Porque nós jogamos dois jogos melhores que ele, mas tomamos dois gols de bola parada. Então, acho que tem que melhorar esses detalhes. O próprio Cleiton é um exemplo do que foi o primeiro semestre do galo. O atacante custou cerca de 13 milhões de reais aos cofres do clube, mas ainda não conseguiu mostrar o bom futebol dos tempos de Figueirense. É muito diferente você jogar no Figueirense, jogar no Atlético Mineiro, onde no Figueirense, geralmente, a bola era na frente, eles me procuravam muito, porque eu geralmente decidi os jogos. E no Atlético, todos os jogadores têm muita qualidade. Então, eu estou tendo que aceitar essa nova fase e é tudo adaptação, né? Então, aos poucos, eu vou melhorando e espero agora no Brasileiro poder dar mais ritmo e melhorar minhas atuações, fazendo gols e dando assistência, que era o que eu fazia muito no Figueirense, para poder ser um titular, né? Explicações dadas, é hora de pensar no que vem pela frente. E aqui, na cidade do Galo, ninguém esconde que o Campeonato Brasileiro se tornou uma verdadeira obsessão. Talvez por isso, o Atlético contratou o técnico Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro, em 2013 e 2014. O novo comandante mal chegou e já assentou o desafio de buscar um título que não vem há 45 anos. É um sonho e uma obstinação a gente buscar e lutar por esse título brasileiro, porque o Atlético, com tudo que ele tem de estrutura, de tradição, de torcida, está há muito tempo sem ganhar o Brasileiro. Eu acho que esse é um horizonte, uma oportunidade muito boa e, proporcionalmente, é muito difícil também e a gente vai ter que lutar muito. Até agora, os números não ajudam a realizar o sonho do bicampeonato brasileiro. Neste ano, o Galo fez 11 partidas oficiais contra equipes da Série A, com 5 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias. Muito pouco para um elenco tão forte. Eu concordo, eu acho que o Atlético, para mim, é o melhor elenco, não só por eu estar aqui, mas os atletas que eu vejo aqui são de altíssimo nível. Eu acho que para corrigir o que a gente fez no começo das outras competições, é pontuar o máximo possível fora de casa e, quando chegar dentro de casa, não deixar de fazer os 3 pontos. O América empatou com vitória em casa. Um primeiro tempo sem grandes oportunidades. Aos 28 minutos, o América teve a chance. Em jogada de Hélder, Fernando soltou a bola nos pés de Vitor Rangel, que com gol praticamente aberto, chutou para fora. O time da casa se animou e Rafael Bastos, em uma arrancada, achou espaço para finalizar, mas o calcanhar de Diego Renan salvou vitória. O time baiano pouco chegava ao ataque e, quando parecia que ia dar certo, no finzinho do primeiro tempo, Danilo recebeu em ótimas condições, mas Ramon se atirou na bola para salvar o Vitória. Já na segunda parte, o jogo melhorou. Rafael Bastos teve tudo para fazer o gol, mas o goleirão Fernando foi mais esperto. O Vitória tentou dar o troco com o Marinho, mas, desta vez, João Ricardo saiu bem. Aí foi a vez do América. Danilo, em cobrança de falta, fez Fernando trabalhar. Quatro minutos depois, Vitor Rangel resolveu arriscar de longe. A bola achou o canto direito do gol de Fernando para fazer a América Mineiro 1x0. O Vitória perdeu a cabeça e Norberto, que foi expulso depois desta falta. Logo depois, aquela chamada bola do jogo para decidir caiu nos pés de Danilo, que fez o inacreditável. O castigo veio três minutos depois. Bola aérea na área americana. João Ricardo saiu todo atrapalhado e Chiesa empatou. Gol aos 39 minutos do segundo tempo. O time mineiro ainda teve a chance de vencer com Vitor Rangel. Parou em Fernando. Final, América 1. Vitória que saiu satisfeito. Também 1. Você chegar ao empate após você ter um atleta expulso, né, na condição que foi, o time já desgastado em campo. Acho que, em termos de empate de 1x1, foi justo, merecido, porque o Vitória não deveria sair derrotado nesse jogo. Já para o América, um ponto nada comemorado. O time ainda busca a sua primeira vitória no Brasileirão e deixa esta terceira rodada com gosto ruim, até o sábado, quando enfrenta o Cruzeiro. Nós tivemos duas chances claras, né, nós tivemos a de Rafael também. Essas foram as duas melhoras do Danilo, então, só se ele bate na bola direita, entrava, ele estava muito próximo do goleiro. Eu acho que linha de área pequena, mais ou menos. Mas, aquele negócio é o futebol, o jogo, você não faz, leva. Acho que nós fomos castigados, sim, mas também pelo nosso erro. Muito triste, a gente queria muito a vitória. Com certeza o gol foi um balde de água fria na gente, né. A gente lutou, todo tempo buscou o gol e acabou saindo. Poderia ter feito mais se a gente aproveitasse melhor as oportunidades. No próximo bloco, você confere as dicas da nossa agenda cultural. A gente volta já, já.